Mamãe Garena representando o Brasil, mano, dando presente aí pra geral, mano, coisa boa, coisa linda, meu parceiro. Vem comigo caso você não saiba como resgatar essa skin, se você souber, vem comigo também, porque tá ligado que, mano, tu é meu parceiro, né, vamos lá. Fazendo login hoje no Free Fire, você clica aqui no calendário, clica aqui em torcida com free, fazia aqui em junte-se a torcida e você coleta de graça o conjunto azul da seleção brasileira, mano. De graça e permanente, beleza? Olha só que coisa top, mano. Vai ficar aí vários dias aí pra quem não conseguir entrar hoje, conseguir coletar, então corre lá e coleta o seu. Já o conjunto amarelo vai chegar no dia 24, mas calma aí, aqui no print tá dizendo que é dia 24 que a Garena postou, porém tem alguns influenciadores dizendo que é dia 18, mano. Então assim, fica entre esses dois dias, eu não sei qual é o real, beleza? Eu acho que é entre esses dois dias aí, mano. Na real vai chegar, é só você esperar aí que quando estiver chegando, a gente avisa. De qualquer forma, meu mano, entra no seu Free Fire hoje e coleta. E ó, o Avatar do Brasil pra você ganhar, você tem que jogar duas partidas com seus amigos aí, bem rapidinho, mano. Joga 12 gladiadores com aquele seu parceiro, 1 CS, 2 CS, enfim. Já coleta o Avatar do Brasil, que é muito top também, eu não tinha, já coletei o meu. E é isso, prêmios grátis hoje pra você coletar. Mano, Mamãe Garena tá muito boazinha. Comenta aí se você já pegou o conjunto, se você já pegou o Avatar, deixa seu like, se inscreve no canal e tamo junto. E ó, se quiser assistir um filminho, uma seriezinha com qualidade top, sem anúncio, não esquece que aí o sininho tá aí na descrição, tá aí no comentário. E é isso, um abraço e até mais. E é isso, um abraço e até mais.